E ae galerinha do canal de vlogs, beleza? E bom galera, hoje estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo Estamos aqui com o Leonardo, que é eu, estamos aqui com o Kietly Batesa Nervosa Que eu vou fazer uma experiência de química com todas as coisas bem gostosas As garrafas de águas tem uma, duas, três, quatro Quatro garrafas de água e eu vou precisar de duas paçoquinhas e um pouquinho de açúcar E eu vou bater tudo no liquidificador, que eu não sei falar Já volto pessoal E ae galera, será que ela vai conseguir? Ou será que vai dar merda? Ou será que, se for muito bom ou se for muito ruim, deixe o seu like, se inscreva-se no canal, que é muito bom Valeu Eu acho que vai ficar muito gostoso, porque eu peguei todas as coisas muito gostosas Que todo mundo gosta de comer nessa vida Façaquinha Façaquinha é muito bom E açúcar Duas coreias, uma coreia de açúcar e vamos bater tudo aqui dentro E ae a gente vai colocar a tampa E ae Kietly, já vamos começar? Já, mas primeiro eu vou ter que tirar isso aqui Será que vai dar merda pessoal? Ou será que vai ficar muito legal? Se ficar muito legal, vocês dão mil likes nesse vídeo, porque vai ficar muito bom Vamos ver todas as áreas Você acha que eu devo colocar, Leonardo? Coloca A minha mãe não quereia que eu estou fazendo isso Eu vou te ajudar, Kietly Eu faço, mãe Eu faço, mãe Eu vou ajudar ela Vai fazer o que ainda? Ah, já Não, pera, pera Não, já, vou tirar já Só abrir as coisinhas, tá? Aí já Já Primeiro a Ana e a Elza, pessoal Que eles são mais importantes Joga tudo assim, ó Eu vou colocar tudo Joga outra Agora Vou pegar essa garrafa As duas garrafas de uma vez Vou colocar as duas garrafas Aí agora eu vou precisar da paçoquinha Deixa eu ajudar você Ah, não vai ser Só vou precisar de duas Já peguei as duas Quer que eu te ajude? Tem, abre aqui pra mim, por favor Então, pessoal Se for muito da hora Vocês coloquem mil e oitocentos vídeos Que vai precisar da ajuda de vocês De hoje Não é likes? O que é? Likes Isso, likes Mas não tá querendo me corrigir É likes Isso Então eu vou colocar um pouquinho de minutos Só um pouco pra não poder estourar Amassa? Ou joga assim mesmo? Não, daqui Ah, não Amassa? Não, joga Vai Abre aqui Aí depois, pessoal A gente vai bater tudo O do meu irmão Eu acho que vai ser muito da hora O que eu vou fazer só depois, galera Verdade, galera Era pra gente ter colocado Primeiro a paçoquinha E depois a água Vou colocar aqui E açúcar Açúcar? Ah, açúcar Que o açúcar é mais um Mais o melhor de todos Eu acho melhor colocar três colheradas É verdade Três colheradas Cheio ou pouquinho? Pouquinho Tá bom? Tá bom Coloca Uma É uma experiência, pessoal Que eu tô querendo fazer faz tempo Mas antes a gente não tinha essas coisas Pra poder fazer Três colheradas Vamos lá agora? Pera, pera aí Deixa eu tomar Vamos colocar na batedeira, pessoal Vou pedir ajuda da minha mãe Pra ela poder colocar ele dentro Mamãe Não, não precisa, mãe Tem que grudar ele Só vai precisar da tampa agora É Quantos minutos, mãe? Galera Tá bom, desliga Eu tô vendo Cheiro Agora Hum, cheiro Tá vindo de paçoquinha Muito gostoso Será? Tá vindo Tá vindo de cheiro muito bom Mas tem que tomar cuidado Pra se fazer isso E não cair Porque se ela cair Vai derrubar todos Isso Vamos precisar agora, galera Nossa, Gabriela Parece milkshake, galera É verdade Milkshake de gelareja Vamos lá Vamos pegar um copo Um copo pra poder experimentar Se for muito ruim Todo mundo vai querer Rui? Eu acho que é muito bom Se for ruim Ninguém vai experimentar Aí a gente vai Nossa, velho Não experimentem Toma Eu acredito que eu tô fazendo isso pra vocês O que eu não faço de vocês Geraldo, oi Sério? 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 Gostoso? A gente já ganhou isso fora? O que que é isso? É a nossa experiência Será que é bom, mas Já tá vindo tipo a soquinha Olha o cheiro Minha mãe vai vomitar É muito bom Detestou Agora vamos lá Se eu ganhar fora Vamos jogar fora Não No vaso sanitário, não Joga aqui Ai, pessoal Esse dia Eu acho que é muito ruim Tchau Peraí Tchau Ele não vai descer Será? Mas vai descer Sim, senhor Quem disse que não vai descer? Entra, filha da mãe Vai, filho Vai Pessoal Olha Enquanto o meu irmão vai tentando A gente vai fazer Uma coisa muito ruim Que eu coloquei todas as águas Ficou ruim com a água Seria melhor colocar só paçoquinha e açúcar Aí iria ficar muito bom Mas Com a água Ficou muito detestado E aí Se vocês Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Eu espero